Vai, fala aí, tá filmando. Olha a bola, ó, bola é daqui que vai sair a boa viola, tá? É, a arueira pura. É aqui, ó, ó, aqui, ó, ó, é aqui, ó, da fonte, dá uma olhada no lugar que eu vim buscar. Dá um alô aí, tio. E aí, tudo bem? Faz uma boa viola dessa aí, hein? Aí, galera, Bola Luthier mais uma vez com vocês. Se inscreve no canal aí, Bola Luthier Afonso Vila Sante, pra dar aquela força. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as madeiras que vieram parar nesta viola aqui. Em especial, essa que eu tô segurando aqui, ó. Esse aqui é um fato curioso e vale a pena conferir, hein? É bem legal a história dessa viola. Olha aqui, ó, um pedaço de arueira. Valendo? Aham. Ó, bloco de arueira que veio da fazenda do meu amigo, do Gilberto. Isso aqui fazia, era de um curral. E o sonho dele é que um dia eu fizesse uma viola pra ele e que tivesse um pedacinho da história da fazenda. Lá, ele falou assim, cara, tem uma madeira lá que é especial. Eu gostaria que ela acompanhasse a minha família ainda por muito tempo, de alguma forma. Falei, ah, vamos então colocar na viola, então, um pedaço dessa história. Ele me trouxe esse bloco de arueira, ó. Cara, pesado demais e muito duro. Lavrado aqui no machado, você pode ver, ó. Olha o trabalho que deu. Tive que pegar essa peça, tirei um pedaço aqui, ó. Fatiei. É só que ela é muito dura. Ela é um pedaço de madeira específico pra escala e cavalete. Aqui tem aqui, ó. Escolhi o melhor pedaço. Saiu até fogo da serra quando eu potei isso aqui, cara. De tão duro que é. Muito duro, muito estável. Tá? E ela veio parar aqui, ó. Pra quem não sabe qual é a escala e o cavalete, ó. Essa madeira aqui é a escala de arueira que ele me trouxe. E aqui tiramos mais um pedaço e fizemos o cavalete. Da mesma madeira. Então, uma viola jacarandá mineiro, tampo de cedro canadense. E aqui a escala e o cavalete de arueira. E, obviamente, aqui uma dedicatória aos netos. Laura, Lucas, Manu, Léo e Ster. E aqui a marca do bola. Beleza? É isso aí. Tamo junto. E aí Amém. Bom pessoal, vim gravar um vídeo extra aqui pra vocês pra contar um pouco dessa viola que o Bola acabou de fazer pra um cliente chamado Gilberto, tá? Essa viola tem uma madeira muito interessante que foi utilizada nela, que é uma madeira feita com pau de curral, né? Madeira de curral. Então o cliente basicamente chegou pro Bola com uma tora de madeira grande, ainda cheia de musgo, né? Bem escura e falou que aquela madeira vinha ali do curral, onde o pai dele trabalhava, né? Do sítio do pai dele e que ele queria transformar aquilo em viola, tá? E assim nasceu essa viola. Bom, como vocês podem ver, essa viola tem um tampo de cedro canadense, é uma madeira que eu gosto muito, tá? É uma das madeiras mais utilizadas aí pra fazer tampo, além do abeto, né? É o cedro canadense. Eu quero chegar um pouco mais perto pra mostrar pra vocês também aqui, ó, os detalhes. É uma viola muito bem acabada, tá? O Bola é um cara muito caprichoso. Olha essa machetaria. Tudo isso aqui é madeirinha, tá? É pedacinho de madeira, não é adesivo não. Assim como essa roseta aqui também, certo? Então olha o acabamento dessa viola. Muito bem feita, né? Agora, quero mostrar o fundo, que é de jacarandá mineiro. Jacarandá tem vários tipos, né? Tem o indiano, tem o mineiro, tem o imperial, tem o jacarandá da Bahia. Então lateral e fundo de jacarandá mineiro. Toda maciça, ok? A viola maciça vibra muito, ela não tem as lâminas, né? Daquela, da laminada, né? São várias lâminas coladas. Então é um instrumento que tem muita vibração, muita reverberação, muito rico em harmônico. Mas também exige um pouco mais de cuidado. O braço é de cedro rosa. Essas tarraxas são as tarraxas blindadas, tá? E aqui é um detalhe interessante também que eu vou mostrar pra vocês. Que o cliente pediu pra colocar aqui o nome dos netos. Então é uma viola cheia de homenagens, né? Como vocês podem perceber. Eu adoro esse desenho da mão aqui que o Bola faz, tá? Ele faz outros tipos de mão. Ele também faz aquela vazada, né? Mais parecida com as violas do Tião Carreiro. Mas essa aqui também é uma mão muito especial. E onde entra a madeira do curral do pai do Gilberto? Aqui, ó. Aqui na escala e no cavalete, tá? Então o Bola cortou a madeira. Uma madeira muito dura, né? Não dava pra envergar ela pra fazer o corpo. Foi utilizada, então, aqui no cavalete e foi utilizada aqui na escala, né? Ó, as marcações aqui no estilo diamante também, muito bonita, né? É uma viola em tanto. Adorei. Daqui uns dois, três anos, essa viola vai estar com muito mais som, né? Quando a viola acaba de ser feita, ela... Mas ela já tá, ó. Já tá soando com um grave. Não, grave... Tá até estourando o microfone aqui. Um grave poderoso. E um agudo, ó. Cheio de brilho também, tá? Uma viola muito bem construída. Então, eu quis trazer aqui pra vocês essa viola feita de... com essa escala de curral.